No Nordeste Mineiro, um rapaz de 19 anos foi flagrado por policiais militares fazendo manobras perigosas em uma moto pelas ruas da cidade de Angelândia. O Fantônia Pesso vai falar pra gente o que aconteceu nesse caso aí, Fantônia. Aquelas manobras, Fantônia, de levantar a cara da moto, a famosa empinada. Me conta aí, Fantônia. Pois é, Nicolaitis. Esse jovem de 19 anos que foi visualizado por militares que faziam uma ronda no bairro Esplanada, na cidade de Angelândia, e os policiais perceberam. O cidadão empinava a moto, fazia arrancada, aquelas manobras bruscas, fazia o grau. E em dado momento ele percebeu a polícia. Aí ele fugiu. Ele fugiu com velocidade incompatível com a via, também conhecida como alta velocidade. Entrou na contramão em várias ruas e a polícia foi fazendo acompanhamento, na medida do possível. Até que em determinado momento, Nicolaitis, dois quilômetros de perseguição, ele caiu da moto. Aí você acha que a perseguição acabou? Pois ele conseguiu fugir a pé, Nicolaitis. Abandonou a moto, fugiu a pé, se embrenhou num cafezal. E os policiais não conseguiram localizar o cidadão para dar voz de prisão a ele. Você acha que ele escapou, Nicolaitis? Ele foi identificado, foi informado à autoridade policial a respeito do comportamento dele. Ele vai ser convocado, vamos assim dizer, vai receber um convite para ir até a delegacia e se apresentar e explicar toda essa situação. Ele foi identificado, a polícia já sabe quem é ele. Então ele vai ter que se apresentar à autoridade policial. A motocicleta foi apreendida e aí você pensa, Nicolaitis, a quantidade de multas, de notificação ou de notificações que serão aplicadas a essa situação. Então ele fazia manobras irregulares, ele dirigiu de forma a colocar em risco a si e aos cidadãos nas vias, entrou na contramão, até que abandonou o veículo. Então, Nicolaitis, se ele for o dono da moto, é aquela situação que possivelmente vai ter que vender o veículo para pagar as multas, além de outras implicações, não é, Nicolaitis? É, vai responder, né, direção perigosa, né, assim como vai entender o delegado lá, a gente não sabe ainda, né. É, mas rebentou a moto toda, colocou em risco a vida de outras pessoas, né, dos próprios policiais, né, que tiveram que persegui-lo e por aí vai. Misericórdia, era só parar, né, Fantônio? Parar, submeter a autoridade ali, não, aí vai, sai correndo, risco de matar as pessoas, corre o risco de morrer também, né, apesar que para alguns o morrer acaba sendo é um lucro, essa que é verdade, não é o meu caso, eu quero ir até 150, por isso que eu não fico empinando cara de moto, não fico fazendo manobra, negócio de rolezinho, eu ando quietinho, quietinho, Fantônio, Fantônio, não tá fácil não, paz no trânsito, Fantônio!